O que é o Palmeiras? A primeira do Jacaré, numa tabelinha bonita, tocou para o Tinga, a devolução do Tinga foi precisa, ele antecipou a chegada do Cáceres e cutucou na saída do goleiro, Kleber, 1 para o Palmeiras, 0 para o Atlético. Olha o lançamento do Ricardo Bueno para a área, o Bino, pênalti! O juiz marca pênalti de Márcio Araújo em cima de Robina. O Bino, de novo o lance aí, vai sair o cruzamento, o Obina está passando à frente do Márcio Araújo e o árbitro interpretou que o Márcio Araújo desloca o Obina. E aí, Maurício Torelli? Interpretou certo. O Márcio Araújo fez um pênalti bobo, igual esse, no jogo do Palmeiras com o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. Vai bater o Obina, está autorizado. Lá vem ele, partiu, pé direito, a batida! Gol do Atlético! O Obina empata o jogo aqui em Sete Lagoas. A bola foi tão no canto, mas tão no canto, que pegou na trave esquerda antes de entrar. Tudo igual na arena do Jacaré. O Bina, ele está de bem demais com a massa. Comemoram os torcedores do Atlético. O Bina, ele está de bem demais com a massa.